Esse é o Didi Cauê, do Vermelhão pro Mundo, tá? É, Cauê! Top, 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 no pra ela, pô! É, 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 ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. Não tem jeito, ô pica das galáxias, hahaha, ô terror, está de volta. Novinha, safadinha, pode, pode vir que essa daqui eu fiz pra tu. Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru. Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Tu veio por que que, moleque? Eu vou te dizer, tu tá na treta de abaixo Tu DJ Cauí, tu DJ, tu DJ Cauí Tu tá na treta de abaixo Tu DJ Cauí, tu tá na treta de abaixo Tu DJ Cauí, tu DJ, tu DJ Cauí Dú diz, dú dizê caui Coralho aque na 3, traué O Самmo de unconscious a puxaria Coralho aque na 3, traué Coralho aque na 3, traué Vas penetró Right surprised Coralho aque na 3, traué No vermelhão pro mundo estar É só o rio No vermelhão pro mundo estar É só o rio No vermelhão pro mundo estar É só o rio É só o rio É só o rio